Uma máquina produz 150 peças em 25 minutos. Quantas peças ela irá produzir em 3 horas? Açucina comigo, pessoal. 150 peças em 25 minutos. Quantas peças ela vai produzir em 3 horas? Só que 3 horas, pessoal, é 3 vezes 60. E vai dar 180 minutos. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, 180. E quanto mais... Se liga só, quanto mais peças eu produzo, mais tempo eu preciso para produzi-las. Então elas são diretamente proporcionais. Eu posso multiplicar nessa ordem. Então vem comigo, ó. Aqui vai ficar 25x, que é 25 vezes x, é igual a 150 vezes 180. E aqui vai ficar 25x é igual a 150 vezes 180, né? Ah, é que eu já poderia passar dividindo, né? Aqui sobre 25. Então o x vai ser igual... Dá para simplificar, ó. Porque 150 dividido por 25 vai dar 6. Só que vai dar 6. Então eu tenho aqui 6 vezes 180. E 6 vezes 100 vai dar 600. Mais aqui 6 vezes 8 vai dar 480, ó. 6 vezes 80. Então aqui vai ficar 1080. 1080 peças. Essa é a nossa resposta. Gabarito, letra E. Bacana, né? Até a próxima. E aí E aí